Olha o Boerão! Vamos ver o nome daqui? Vila União, né? Vila União, que se trouxe nós aqui. Tá doido, e vi isso de Minas. Eu não, você está correndo demais. Passa na entrada que eu nem vi. São Paulo e São Paulo. Você passou correndo demais na entrada, Thiago. Eu não vi não. O Leo falou, é aqui. Bem que o Leo falou. Era naquela entrada mesmo. Olha o Boerão! Olha o Boerão!